Galera palmeirense, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras aqui no canal Verdão Campeão e junto com o canal Verdão Campeão Reac. Galera palmeirense, antes de eu falar aqui das notícias do nosso grandioso Palmeiras, quem assistiu o programa de ontem das 7 horas da manhã e ouviu a oração do nosso amigo Vanderlei, hoje eu tenho uma grande notícia na parte dos áudios, o áudio do nosso amigo Idebé, e eu estou muito feliz, muito obrigado meu Deus, aguarde, você aí vai ver aí essa grande notícia no áudio do amigo Idebé. Então espere até o áudio que você não vai se arrepender, torcedor palmeirense. Então galera palmeirense, é hoje, chegou o grande dia, finalmente hoje tem o nosso grandioso Palmeiras, decisão pela Copa do Brasil, a bola rola às 19 horas lá em Ribeirão Preto, vamos torcer e apoiar para Botafogo de São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras tem uma vantagem de um gol, joga pelo empate e tem que tomar bastante cuidado. Ontem a gente viu aí a Mulambada aí passou no sufoco do Amazonas, hein? Os caras tiveram muitas oportunidades de marcar e não marcaram, hein? Então a Mulambada aí correu o risco ontem de levar para os pênaltis e até ser eliminado. Torcei muito, torci muito para isso acontecer, mas não aconteceu. Os caras perderam alguns golzinhos ali, isolaram a bola, chutou a bola por cima do gol ali, senão o Flamengo tinha se complicado ontem e o Palmeiras não pode correr esse risco hoje à noite. Meus amigos palmeirense, temos que jogar a bola. Se tiver a oportunidade de ampliar a vantagem que o Palmeiras tem, que é magra, que é só de um golzinho, tem que marcar e se classificar aí hoje, meus amigos palmeirense, para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Então é isso que a gente vai torcer e apoiar. Temos um encontro, um compromisso marcado aí com o nosso grandioso Palmeiras, às 19h. Vamos torcer e apoiar, acreditar muito que o Palmeiras vai fazer uma grande partida hoje e vai se classificar, se Deus quiser, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, eu vou soltar aqui algumas notícias que eu soltei ontem no vídeo de ontem à noite. O vídeo não deu muitas isolações, então eu vou falar aqui algumas notícias rápidas do vídeo de ontem à noite e também aí mais uma ótima notícia, uma renovação muito boa, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, família de Abel Ferreira é decisiva em permanência do treinador no Palmeiras. Esposa do comandante foi firme em decidir manter filhas no Brasil, país em que ela considera como casa. Então, graças à esposa do Abel Ferreira, ele decidiu ficar aqui, meus amigos palmeirense. Então, muito obrigado aí à esposa do Abel Ferreira. Palmeiras e Vasco será no Allianz Parque e pode ter capacidade reduzida. Verdão e W. Torres, converso aí para ajustar detalhes. Esse jogo iria ser na Arena Barueri e foi remarcado aí e vai ser no Allianz Parque. Ainda bem, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, Bruno Rodrigues e Dudu seguem fora do Palmeiras. Aníbal volta hoje na Copa do Brasil, será relacionado para a partida de hoje, meus amigos palmeirense. A presença de Aníbal Moreno no time titular ainda é uma incógnita. Podemos ter um meio com Zé Rafael e Richard Rios, meus amigos palmeirense. Então, a grande notícia é a volta do Aníbal Moreno. O Bruno Rodrigues já está liberado pelo núcleo de performance do Palmeiras. E o Dudu também, em questão de dias, para poder voltar aí também, meus amigos palmeirense. Vamos lá! Al Saad chegou a depositar 12 milhões de euros na conta do Palmeiras pela quebra de contrato de Abel Ferreira com o Palmeiras. Em 30 de dezembro de 2023, e no dia 5 de janeiro de 2024, Leila Pereira devolveu o pagamento ao time catariano, meus amigos palmeirense. Então, estava tudo armado, mas graças à esposa do Abel Ferreira, ele mudou tudo aí, mudou o pensamento do Abel Ferreira, e ele ficou no nosso grandioso Palmeiras. Vamos lá! Palmeiras divulgou preço dos ingressos contra o São Lourenço, provável despedida do Hendrick. E o ingresso mais barato é de 200 reais. O ingresso mais barato aí é brincadeira. Frase dita por Leila Pereira quando eleita. Você tem que oferecer o que ele, você tem que oferecer o que ele, torcedor pode pagar. Então, espero reduzir esses valores de ingresso, meus amigos palmeirense. Isso é brincadeira, né? Um ingresso desse caríssimo, e a gente ainda tem que ouvir alguns torcedores falando assim, como eu vi ontem, tal de Beto Jornais. Você deve estar assistindo aqui, Beto Jornais. Eu vi o seu comentário ontem. Eu prefiro pagar ingresso caro e ter um elenco caro. Elenco caro, eu até concordo, mas não é um elenco com grandes jogadores de qualidade não, hein? Se você for olhar jogador a jogador ali, os jogadores que estão fazendo a diferença hoje, não é que o Palmeiras comprou não, hein? É os jogadores que estão vindo da base. O Hendrick, o Estevam, o Luiz Guilherme, é esses jogadores que estão fazendo a diferença. Veiga caiu de produção, Gustavo Gomes também caiu um pouco de produção, Piqueires também caiu um pouco de produção, Murilo também caiu um pouco de produção. Então, quem está fazendo a diferença não é esses jogadores caros, não. Meu amigo Beto Jornais, então, eu quero sim ter um elenco caro, mas com muitos jogadores de qualidade. É isso que a gente espera da diretoria do nosso Palmeiras. Vamos lá, Palmeiras relacionou aí 24 jogadores para enfrentar o Botafogo hoje, meus amigos palmeirense. E os goleiros? Weberton, Lomba e Kaique. Laterais? Mike, Rocha, Piqueires, Vanderlã e Caio Paulista. Zagueiros? Gustavo Gomes, Murilo e Luan. Volantes? Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Zé Rafael, Richard Rios e Fabinho. Meias? Veiga, Luiz Guilherme, Rômulo e Rômulo. Veiga, Luiz Guilherme e Rômulo. Atacantes, Henrique, Flaco Lopes, Rony, Lázaro e Estevão. Meus amigos palmeirense. Então, esses são os 24 jogadores que foram relacionados para o jogo de hoje. Galera palmeirense, é brincadeira, né? Eu só tenho a informação ontem do programa das sete horas da manhã que o Palmeiras tinha vetado a ida de Estevão e Luiz Guilherme para a seleção sub-20 e para treinamento. Mas mudou isso, meus amigos palmeirense. Palmeiras e CBF se acertam e trio é liberado para a seleção sub-20. Estevão, Luiz Guilherme e zagueiro promessa que é o Vitor Reis ficarão longe dos treinos de Abel Ferreira e vão treinar com a seleção sub-20. É brincadeira uma coisa dessa ou não é, meus amigos palmeirense? Então, vamos lá, meus amigos palmeirense. Uma notícia aí que a Leila Pereira desistiu. Quer dizer, o marido da Leila Pereira teria desistido aí de comprar o Vasco da Gama por não querer prejudicar a Leila Pereira no Palmeiras. É isso mesmo, meus amigos palmeirense. Crefisa esteve perto de comprar aí 70% da SAF do Vasco por 110 milhões de dólares. Cerca aí de 566 milhões de reais. Mas conflito com o Palmeiras impediu. José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa desistiu do negócio para não atrapalhar Leila Pereira. Sua esposa e presidente do Palmeiras Leila deve concorrer à reeleição para mais um mandato do Clube Paulista. Além da compra aí de 566 milhões de reais Lamacchia teria de fazer aí os aportes que a 77 aí faria. 270 milhões em setembro deste ano e 120 milhões em setembro de 2025. Porém, Leila passou a ser pressionada no Palmeiras por conta da possível compra do seu marido que admitiu às pessoas próximas que não poderia prejudicar sua esposa Leila Pereira. E aí? Tá certo? Eu concordo plenamente. Iria sim prejudicar a Leila Pereira a pressão iria aumentar qualquer probleminha no Palmeiras a gente já iria falar que a Leila Pereira estava perdendo o foco no Palmeiras para resolver problemas lá no Vasco porque a gente conhece a Leila Pereira se as empresas dela que está lá ela queria se meter ela queria se envolver e iria atrapalhar ela no nosso grandioso Palmeiras. Meus amigos palmeirense deixa aí a sua opinião. Grande notícia torcedor palmeirense Palmeiras renova com jogador até 2027. Badalado em 2024 José Manuel Lopes é o artilheiro do Palmeiras que vinha sofrendo alguma em sondagem estrangeira. Por isso, nesta quarta-feira o Palmeiras anunciou a extensão do vínculo do atacante até dezembro de 2027. Flaco Lopes tinha vínculo com o Palmeiras até junho de 2027 e foi prolongado até dezembro do mesmo ano. Segundo aí notícia do Thiago Ferri do GE a renovação vem como resposta do seu bom desempenho sendo o artilheiro da campanha campeã do Paulista e é também o goleador do Palmeiras no ano com 11 gols. Por conta desse desempenho o argentino aí vinha sendo sondado por equipes da MLS e da Espanha. Contudo a diretoria deu o recado de que não pensa em negociar o atacante. Ainda no final do ano passado o River Plate aí também aparecia como forte interessado mas Abel Ferreira colocou Flaco Lopes como inegociável e apostou no jovem meus amigos palmeirense. Lopes que teve queda de desempenho nos últimos jogos e assim tem jogado menos consequentemente marcado menos gols. Entretanto a saída de Hendrick no próximo mês deve valorizar ainda mais a condição de Flaco na equipe que deve ser titular. Ao todo Flaco Lopes tem 21 gols e 4 assistências em 80 jogos pelo Palmeiras. meus amigos palmeirense tem muitas pessoas que vê esses números e acha ótimo 80 jogos e 21 gols para mim e para vocês que é mais velho do que eu que viu aí o futebol nos anos 90 nos anos 80 nos anos 70 esses números são baixíssimos de 2000 até 2010 de 2010 até 2015 a gente viu vários artilheiros com um número muito superior a 21 gols meus amigos palmeirense então o Flaco Lopes tem que voltar a marcar gols o seu último gol foi no campeonato paulista tem que voltar a marcar gol na Libertadores hoje na Copa do Brasil campeonato brasileiro queremos gols nessas competições porque eu ouvia muitos torcedores falando só está marcando porque é campeonato paulista pegando a equipe fraca e pior que não é verdade ele não marcou gol ainda em competições importantes meus amigos palmeirense como eu sempre falo onde o futebol começa de verdade é brasileiro Copa do Brasil e Libertadores da América então ele está devendo e muito meus amigos palmeirense então coloca aí a sua opinião e já vamos ouvir a voz do torcedor e agora eu quero ouvir esse áudio maravilhoso